Música Fala ai pessoal, tudo beleza com vocês? T-Next Gameplays, tamo de volta no GTA V depois de tanto tempo pessoal O PC está pronto galera Depois de tanto tempo foi bem difícil Ficamos um bom tempo parado com o canal E graças ao Alisson Alisson Gameplays Vou estar deixando o canal dele na descrição E também vai estar lá nos parceiros do canal Beleza pessoal? Graças a ele que me deu uma força Nós estamos de volta O canal já está voltando ativa Conto com o apoio de vocês nessa volta O canal ficou um pouco parado Com isso a quantidade de views abaixou Mas tenho certeza que vocês vão voltar e ativa com a gente Beleza? Então hoje a gente vai estar voltando Com o Thor Com a nova SW4 Que está ali ó Convertida pelo Turugo Beleza? É uma SW4 aí que foi exclusiva A gente fez uma vaquinha lá e compramos ela Num site lá O Turugo comprou E converteu ela para o GTA V em Thor Beleza? É... Quem quiser pesquisar aí Esse novo modelo já tem já Thor já está utilizando aí E vamos então iniciar o patrulhamento Peguei esse DP Porque a gente vai Ele é próximo à rodovia Então a gente vai estar Já indo à rodovia Olha que viatura linda Coloquei o Xenon nela Muito 10 Vamos lá Ela ainda é a V1 Ela está com o reflexo Fica meio preto assim Mas isso daqui é o reflexo Só pode ver que conforme a gente vai virando Ela vai mudando o jeito Mas é a V1 O Turugo só lançou aí Para a gente já ir Utilizando Logo logo ele Ajeita tudo aí Para a gente estar com ela perfeitinha Mas o importante é isso Conforme saiu mais no sol Ficou mais escuro O GTA V tem essas paradas Para você ajeitar O mod está perfeito Então vamos lá Vamos estar aí na rodovia E está fiscalizando aí Tem uma principal ali embaixo Mas tem outras equipes ali Para aquele setor Esse está rodando liso Pessoal Aí com a ajuda do Alisson Eu arrumei o HD Que era o problema Que estávamos tendo E depois eu comprei As memórias RAM Mandei o cara formatar o computador O cara que formatou Pifou uma memória RAM Aí eu tinha resolvido O problema do HD Que o Alisson tinha ajudado E o cara foi E pifou uma memória RAM E não pegava o GTA V Porque com 4 de RAM Você roda chorando o GTA V E para gravar era impossível Aí o que aconteceu Fiquei só no GTA IV Que vocês viram que saíram uns vídeos Aí de GTA IV E agora eu fui E comprei um pente de 4GB Aí foi para 8GB E já tinha encomendado mais 2 pentes de 4GB Aí foi para 16GB de RAM O PC agora está tranquilo 16GB de RAM A gente consegue rodar legal O jogo já está rodando Tudo no talo praticamente Podemos dizer assim Quer ver? Vou mostrar aqui para vocês Claro Não está tudo Tudo no Ultra Isso daqui Se eu pôr aqui no 4 Ele fica Aí eu consigo ligar essa opção Mas como está no 8 Ele já fica assim Isso daqui eu diminui um pouco Porque não volga muita coisa Mas ó Está tudo assim Configuração Do jogo E ainda nem usou muita Memória da placa de vídeo É uma 1050 Ti E eu não tenho um computador Um computador não Uma tela que roda em Em mais Porque meu monitor Não é Full HD Se fosse Full HD Ficava mais bonito Mas está bom Estamos rodando Ele está travado A 35 FPS Está beleza Às vezes pode cair É um pouco normal Mas está beleza Enquanto isso Vamos patrulhando aqui Falando nisso O rádio eu tinha desligado Aí Viatura compatível com o LS Só monitorando as rodovias É uma ocorrência que a gente vê que Que vai ter necessidade Da equipe chegar Nós vamos lá verificar Dar um help Para mim 30 FPS Está bom Claro Eu posso diminuir um pouco o gráfico Mas depois eu mexo com isso O importante é trazer o vídeo Aí O que eu falei É Eu estava falando da memória Opa Não sei que tipo de ocorrência Aqui é Mas nós vamos deslocar Nós vamos deslocar até lá Mas aí o cara que formatou Também formatou tudo De qualquer jeito O computador ficou tudo travando Aí eu fui obrigado A eu mesmo aprender a formatar Porque eu não sabia formatar Agora eu aprendi Na marra Fui vendo uns vídeos Umas vídeo aula No YouTube E aprendi Vamos deslocar nesse carril Cara Mas que ali Voltar a gravar GTA 5 Hein velho Era o que A galera mais me pedia Pé aqui Chega ali Control End Para terminar A ocorrência Vamos ver O que aconteceu Será Hein Ah Está de brincadeira Que esse trator Filha da mãe Olha só Esse cara está de brincadeira Que ele pediu Vem aqui Descensa É o cara burro O cara ficou brabo Ainda Tá errado E ficou brabo Para 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 Vai Tá meio nervoso Tá fazendo Bossa Tá brabo Ainda Vai pro chão Vai Isso aí Beleza Pessoal Prendemos Aqui Ah Joe Joelho no chão Aí Vacilão Chama uma viatura Para vir pegar ele Vou checar Esse trator Ver se ele tem Emplacamento Certo Tem Ó Chama uma viatura Da PRF Ali Quer ver Bater na minha viatura Ó Ó Ah não Nada consto O trator vai ficar aí Lá Steve Embarcar Vamos ver Ó Embarcou Véi Achei que eles nem ia Dei o blazer Também do turugo Turugo faz Os mods Aí do canal Né Quem Quem traz Os mods Controente Que era pra terminar Né Deixa eu apertar Um x Já Nossa Vamos entrar aqui Ó Opa Tá Parece que tem um Um cara aí É Querendo atacar Uma mulher Véi Vamo lá Vamo lá Deve tá Nú Certeza Véi Ué Olha Olha o local Que a mulher tá Véi Se liga aí Opa 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 Pessoas correndo Ali Bem que eu Estranhei Véi Parou 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 A impressão Meu Tem alguém Atirando Cadê o cara Parou Parou Vai Vai Parou Opa Fica abaixado Aí Fica abaixado Tem alguém Atirando Vamo prender Logo Esse cara Chama uma viatura Aqui E eu acho Tem alguém Atirando Vamos observar Aqui Ó Tá vindo aqui Os tiros Véi Estavam querendo Deixa eu tirar a viatura Opa Tira a viatura Daqui Da rua Ó Disparem Tem Tem que Tem Não Peraí Peraí Tô ouvindo O barulho Véi Dos tiros Cara Aqui Perto Deixa eu desligar As luzes Tá vindo Aqui Caramba Tudo escuro Velho Acertando Tem Alguém Ali Ó Ó Ó Tiro Lá Tiro Ali Ó Tudo escuro Acertamos Acertamos Tendo Tendo Mais Tiro Tá Fui Até Eu quero Help Porque Eu não sei De onde Tá vindo Tão Me pedindo Socorro Mas Cadê A lanterna Ó Aqui Um corpo Ó A arma Recolhemos Vamos Chamar Aqui Os legistas Vamos Vamos Dar Uma Rondada Nesse Mato Aqui Ó Deixa eu Desligar A lanterna Pra ver Caramba Velho Vê Lá Ó Tá Ali Ó Cuidado Steve Tá Pra cá Velho Mano Que foda Velho Tinha Vido Tinha Visto O Clarão Dos tiros Saindo Ali Foda Que tá Muito Escuro Velho Volta Lá Pra Viatura Dura Saber Agora Onde Tá A Viatura Opa Cadê Alguma Coisa Aqui Ó Cadê Alguma Coisa Aqui Tem Alguma Coisa No Mata Será Que Acertaram Que Acerteu Carinha Ó Não Sei Né Vamos Viatura Tá Ali Ligar Aqui O Farol Alto Vamo Vê Se Com Tudo Ligado A Gente Consegue Localizar Aí Opa Ó Tiro Parou 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 Arma Já Era Estombou Já Era Estive Aqui Já Era Ó O Outro Corpo Tá Ali Correndo Se for Dos Caras Aí Deixa Pra Eles Opa Opa Tá Tendo Pinote Parece Tem uns Carro Em Alta Velocidade Vamo Lá E Olha O Perigo Pessoal Olha O Horário Que É E Os Caras É Querendo Dar Pinote Nos Ano Conta Opa Não É Isso Não Se Assinato Quanto Seu Senhora Me Explica Pedestre Ele era Um Pedestra Um Blista Pessoal Um Blista A Placa Final É 779 Copom já tem o local, mais ou menos Vamos Steve, embarca aí, embarca aí, vamos lá Os paramétricos já chegaram no QTH Nós vamos tentar localizar esse veículo aí Onde aparentemente o... Nos mesmos aí, opa, peraí Tá aqui ó Onde o mesmo... Efeito... O atropelamento de um civil, de um pedestre Na rua de terra e ele se evadiu do local Vamos nos deslocar lá E ver se a gente consegue prender esse... Esse indivíduo Tá, o carro tá aqui ó Aqui tem um pequeno bloqueio É um blister, então um blister a gente já sabe que carro que é É o 1, então deve ser o quadradinho O 2 é o mais redondinho Ah não, é esse daqui, esse daqui é um blister Deixa eu tirar o marcador do... No mapa Olha lá, é ele mesmo Nossa Oxi E caramba Eita Meu pai Olha onde o carro foi parar lá velho Nossa Parou, 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 parou Parou Vai, vai, vai Desmarque Vai, vai, vai Polícia, Joe, parou Vai, vai, vai Cadê, 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 cadê Lanterna, lanterna Correu no mato aqui ó Vai, 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 vai Vai, nem sei onde nós tá pessoal Nem sei, só sei que a gente tá correndo atrás do cara Vai, vai, vai O cara tá se distanciando, Steve Muito escuro velho Duas da manhã Vai, vai, vai Pedi apoio Desceu, desceu aqui ó Caramba, não dá nem pra ver terreno velho Direito que não é que tá Vai, vai, vai Tá nessa reta aqui ó Não sei se é subida velho Não dá nem pra pedir o helicóptero cara Tô quase pensando em pôr o clima O dia De dia velho Cansei velho Putz, agora ferrou Caramba, se não é correr muito Vai morrer aqui velho Pegar a lanterna Pô, o que é que Parou, parou, parou Polícia, Joe Polícia, polícia Desce, desce, desce Opa Desligo o áudio aí O áudio aqui ó Tira, 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 tira Ae Vai Steve, entra, entra Polícia, tivemos que confiscar o carro do Do pedestre ali Caramba, o carro não anda velho Confiscamos um carro Mas nós vai devolver ele Não sei como mas nós vai devolver Tentar cuidar bem do carro Do cidadão Cadê o cara? O cara tá por aqui ó Olha lá, ele lá Droga, bati o carro do cara Cada uma viu velho Parou, Joe Derrubamos ele Parou, 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 parou Parou, parou Tentou o pinote ó Mas não conseguiu Aí, já estamos fazendo a apreensão do mesmo Caramba, hein Que trampo que esse cara deu velho Vamos levar ele aqui pra Pra cima Levar ele aqui ó Beleza Apertar o 8 pra chamar uma viatura Pô, mandar uma viatura no meu QTH positivo Aí, a viatura que tinha passado por nós chegou agora Fox, faz um favor aí Pede com a viatura trazer o... Minha barca aqui, beleza? Aguardar um pouco pessoal Que eles vão trazer a minha viatura aqui Bom pessoal, os policia trouxeram a minha viatura Mas ó, na hora que foram sair Capotou aqui a viatura Olha Olha só que servido Aí agora Pediram pra mim tá chamando o guincho Porque o dono foi da queixa lá no DP Que a gente acabou confiscando de uma forma meio rigorosa Então nós vamos pedir o guincho aqui E levar Até lá E vão ter que chamar o guincho pra viatura aí Bom, aí ela pede aí O carro é dela Nossa, pra que isso Vai que aí, Steve Vai lá na frente Lá, bigodinho Bom, vamos pra baixo aqui Vamos descer pra baixo A viatura já tá aqui em mãos mesmo Deixa eu dar uma Uma regulada nesse Esse ficou melhor E ó, o dia tá amanhecendo Vocês viram que foi um pinote bem louco Bom, vamos ver se Opa, o tempo tá querendo mudar, hein, velho Tempão de chuva pra lá querendo vir Deixa eu dar passagem pra esse carro passar aqui Esse carro aqui é um Esqueci Esqueci o nome dele, mas Eu acho que é com o Z Deixa eu ver É um coquete Vamos ver Nada consta Car... Carzeis O nome do proprietário do veículo Ricão, né, o cara, né Oxi, 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 oxi O cara jogou na minha mão, velho Entrou na contramão Você está bêbado ou não Vamos abordar ele aqui Checar esse veículo Exemplar é o nome do carro Antes da gente abordar A gente vai checar qual que é a situação do carro, né, pessoal Pra aí sim Ó, nada consta o carro Vamos aguardar um melhor local aqui Pra gente ver Ali na frente Ah não Tem guarde-rei aqui Ah, tá sem o Traffic control Se não eu já conseguia Mandar ele jogar ali no canto Mas então como tá sem Vamos abordar aqui mesmo Olá, senhor É... Sua habilitação, por gentileza Vamos checar aqui É... Vixi, eu não lembro mais como funciona isso, hein, cara Aqui, né Agora eu vou ter que pedir de novo Pedir de novo Pedir de novo aqui Nior John Checar a situação dele Beleza Tudo certinho Não tem passagem pela polícia Perguntar pra ele se ele bebeu alguma coisa Sei lá O que ele respondeu Acho que ele perguntou se eu ia Ó Depois eu tenho que aprender o que é isso aí Bom, eu vou dar uma... Uma multa pra ele Por causa da direção perigosa Que ele fez ali atrás É... Vamos ver se tem aqui Hum... Vamos ver se a gente acha alguma coisa Acho que não vai ter nada a respeito disso Peraí, então Vou dar uma... Uma multa aqui Só em dinheiro pra ele De 110 Ainda bem que os carros respeitam ali A viatura com a sirene ligada Não precisou rebocar o carro dele nada A habilitação tá tudo certo É só pra ele aprender a dirigir com mais atenção Beleza Liberado O bigodinho quer porque quer ir atrás e o outro não deixa Bom pessoal, então o vídeo vai encerrando por aqui Espero que vocês tenham curtido o vídeo Logo, logo vem mais vídeo aí no GTA V Beleza E é nóis Valeu, falou, abraço Até o próximo vídeo Não esquece de tá compartilhando com seus amigos aí É... E bora dar aquela força aí pro canal Voltar toda Beleza pessoal Então é isso aí Valeu, falou, abraço Até o próximo vídeo E fui! E aí E aí E aí O que é isso?